Bom, então esse é mais um daqueles prazerosos vídeos que a gente tem a oportunidade de gravar sobre detalhes dos carros mais raros aqui, presentes em terras tupiriquins. E desta vez nós temos um exemplar raríssimo, a quarta geração da série 5, uma E39, na sua roupagem mais agressiva, uma BMW M5, uma das mais raras M5, M5s, presentes em terras brasileiras. Apenas por volta de 20 unidades dessa geração veio aqui pro Brasil e é uma delas que a gente vai gravar. E dentro dessas raríssimas M5s E39 que eram pro Brasil, nós temos um exemplar maravilhoso. Primeiro, pelo estado de conservação desse carro e segundo, pela cor. O nome dessa cor é preto. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos raríssimos, assim como essa M5 E39. E não esquece de deixar a curtida pra ajudar a gente a continuar gravando esses vídeos aqui pro canal. E vem com a gente! Bom, então aqui a gente está falando da quarta geração da série 5. Ela foi lançada lá em 1995, ou seja, no meio da gloriosa década de 90. Mas a E39, essa geração, ela é muito peculiar. Primeiro que ela foi começada a ser desenvolvida e projetada antes, ali no finalzinho da década de 80, 1989. Foi lançada em 1995 e o resultado final de concepção, projeto, desempenho e tecnologias estava à frente. Parecia já um carro muito mais atual, muito mais a década de 2000. Envelheceu muito bem se a gente comparasse com os seus concorrentes da época. E é essa peculiaridade, essa vanguarda que esse carro representa pra época que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo. Todos esses detalhes. Mas vamos começar primeiro com a questão do design desse carro. A gente está na gloriosa década de 90 e lá muitos departamentos de design bebiam da fonte das formas arredondadas. E aqui na série 5 não foi diferente, aqui na E39, só que essa fonte causou algumas dores de barriga após a ingestão do fluido. Vamos começar primeiro falando das formas fluídas aqui da dianteira desse carro. Tem um pouquinho de dor de barriga aqui sim. Então o problema está aqui, no conjunto ótico. Veja que até então todas as BMWs tinham faróis. Eles sempre foram quatro, dois redondos aqui. E entre os faróis nós tínhamos aquelas narinas ou o rim ou o kidney das BMWs aqui, que eram essas grelhas aqui. Isso sempre foi a característica marcante das BMWs até então. Com o lançamento da E36, a série 3 que veio antes dessa daqui, nós tínhamos ainda um contraste. A gente já tinha um conjunto ótico, mas existia um contraste muito grande entre as linhas do carro e os próprios faróis que estavam por detrás de uma lente única. E aqui na série 5 esse design foi ainda mais ousado. E juntando com todas essas formas redondas, a característica se perdeu, se diluiu nesse fluido aí do design da época de 90, da década de 90. Bom, os caras perceberam isso e em 2000 fizeram uma reatualização estética, o que a gente chama de facelift. O facelift é basicamente um botox que as montadoras põem no meio da vida útil do modelo para deixar ele atrativo de novo. E nessa atualização estética, os caras criaram a linha de design mais marcante do próximo século para as BMWs. Isso aqui são esses aros que parecem como se fosse um eclipse solar e ao redor na corona solar, na coroa solar, nós temos os corona rings, que voltam a dar aquela ênfase do Kidney mais os dois faróis. Isso aqui foi muito marcante na época, quem nunca lembra desses faróis aqui no seu retrovisor, né? Eu lembro, já contei essas histórias antes aqui em outros vídeos aqui no YouTube. E também quem nunca viu os kits de corona rings para atualizações de qualquer modelo. Isso aqui ficou muito na moda, você entrava lá no eBay e botava corona rings no Honda Civic, por exemplo, no Toyota Corolla e tinha kits para todos os carros, mas o nome mais comum disso, né? Que não era patenteado, eram os Angel Eyes, ou os olhos de anjo. E chegaram até a lançar os Demon Eyes, que era uma versão vermelha desse anel aqui. Nada bem. Bom, depois, sendo essa daqui uma M5, a gente tem a série série um pouquinho mais parruda, com body kitsch, mas confesso que todas as alterações externas da M5 aqui nesse modelo são bem contidas, são bem conservadoras. Aqui na frente a gente tem esse para-choque um pouco mais parrudo, com essa linha mais larga, uma abertura maior aqui na parte dianteira. Veja que não tem muita abertura para o fluxo de ar para alguns radiadores que a gente tem aqui na frente, inclusive essa inferior, que na verdade não é nem interiça, a gente tem dois plásticos pretos aqui, né? Então a entrada acaba sendo só essa daqui. Depois, por último, nós temos uma entrada falsa aqui, aqui não tem nada, é basicamente um plástico preto, a gente ia esperar algum tipo de duto de freio aqui para a refrigeração dos freios dianteiros, mas não tem nada aqui, apesar de que existe um intake no mercado, que a gente vai falar um pouquinho depois aqui nesse vídeo, que aproveita essa entrada para fazer uma captação de ar positiva, e ao lado dela nós temos esse elegantíssimo farol de neblina dianteiro aqui, muito característico da E39. Bom, já na lateral, a E39 é um carro muito sóbrio, e essa linha de design dos anos 90, de formas arredondadas, quase que mata algumas características muito marcantes de qualquer BMW até então. Vale ressaltar que a E39, uma das partes mais marcantes que a gente tem, é essa proporção de para-choque para a linha do capô superior, de dois terços para um terço, isso aqui é muito E39. Depois a gente passa aqui para as maçanetas já integradas, nós temos os espelhinhos mais arredondados, e até o Hoffmeister Kink quase que sumiu, foi diluído aqui. Ele é tão redondo que a gente ia esperar um ângulo um pouco mais agressivo aqui, isso aqui é uma característica de design da BMW muito marcante, enfatiza a questão de tração traseira dos carros, mas quase que some o Hoffmeister Kink. No final, a E39, comparado com a E5, são carros muito parecidos, e aí a BMW, para dar uma diferenciada, começou a aplicar um badge, ou um emblema lateral, escrito M5. Claro que na época, se você entrasse no eBay, tinha versões 10 vezes maiores do que essa pequena badge aqui da lateral, para você botar onde você quisesse. E no final, olhando a E39 de lateral, pouco foi feito para diferenciar a M5 dos outros modelos, com exceção das rodas. Então não existe roda mais marcante, mais anos 90 e mais replicada do que essa daqui. O nome chama Estilo 65, e ela foi famosa por diversos itens de design. Primeiro pela sua própria complexidade, unindo esses paralelos em U, mas duplicados. No modelo anterior, a gente só tinha 5 paralelos. Aqui nós temos 10. Depois pela questão estética, nós temos a pintura dessas rodas, geralmente eram feitas em pinturas de hiperprata, ou com um fundo mais escuro, que dava essa profundidade para a roda. Depois nós tínhamos os símbolos da M, que viam em todos os modelos. E por último, a gente precisa falar aqui, que as rodas, sendo uma M5, obviamente são de talas diferentes. Nós temos 8 polegadas aqui na dianteira, então 8 por 18, e lá na traseira nós temos 9,5 por 18. E aqui dentro, na parte dianteira, nós temos um freio relativamente simples, um freio de 345 milímetros, o mesmo freio da série 7 que veio na sequência, com um pistão apenas. O suficiente para frear, o ABS já entra, fazendo algumas correções nesse carro com frenagens em estanqueamento, se você apertar forte, mas é um sistema que carrega temperatura muito rápido. Então, talvez o freio nessa geração não tenha sido o maior highlight desse modelo. Depois eu preciso falar dos pneus, a gente tem 245-4018 aqui na dianteira, e lá na traseira um carnudo 275-3518. E vale a pena lembrar aqui, que se você estiver precisando de pneus para o seu carro, você vai entrar agora no site da maior varejista de pneus da América Latina, a Pneu Store. Lá você acha uma variedade imensa de modelos, medidas e tecnologias, e variedades de preço também. Só não esquece no final de botar o cupom da Vanguard, um cupom de desconto, nada mal. E aí você vai ganhar um belíssimo desconto. Bom, e eu também falei no início do vídeo que a cor desse carro é preta. O nome da cor é Carbon Schwartz Metallic, ou Preto Carbono Metálico. Só que ela é azul. E que azul, uma! Depois, aqui na traseira, a E39 também perdeu, deu uma diluída nas linhas das BMWs até então. A gente não tem mais a lanterna em L, e sim um conjunto ótico único. Aqui no modelo facelift, a gente começa a ver esses tubos óticos, ou esses filetes, aqui na lanterna, que seguiram até hoje como característica de design das BMWs, e diferenciavam estas das concorrências também. E no final, o modelo da M5 aqui na traseira tem esse pequeno lábio superior, ou esse pequeno spoiler muito elegante e pequeno. E por último, um para-choque que enfatiza as ponteiras com esse projeto de extrator, com as ponteiras quádruplas, redondas, com tubos bem pequenos, que nós já falamos que começou lá na 850 CSI, e desde então vem sendo uma linha de design clássica da BMW até então. Vamos entrar lá agora no interior, porque é lá que essa geração de série 5 se destoava da concorrência. Bom, então existe uma falácia no mercado que diz que toda BMW tem um interior mais espartano, a BMW nunca se dedicou a fazer grandes realizações dentro dos interiores dos seus carros, mas isso é uma falácia aqui na E39. Se em 1995 você entrasse em uma série 5 e depois saísse e entrasse em uma A6, e depois saísse da A6 e entrasse em uma classe E, você ia ver o quão atualizado e o quão diferenciado é esse interior da E39 para a época. Então o que a gente tem aqui é uma riqueza muito grande de materiais e formas arredondadas que trazem uma robustez para esse interior muito diferenciado. Nós temos couros diferentes aqui, eu tenho o clássico couro Napa na parte externa desses bancos, mas na parte interna dos bancos e aqui no painel de porta nós temos um couro com padrão muito diferente. Gente, na verdade eu fico curioso se você sabe de que animal veio essa carcaça mais rugosa que nós temos aqui nesses painéis. E depois não só na parte de painéis, mas o próprio dash e os materiais com esse acabamento metálico é muito elegante e muito sóbrio também. Depois estou tentando posicionar o banco agora para a minha ergonomia pessoal e chamar atenção os diversos ajustes que a gente tem aqui elétricos que a gente ia esperar de qualquer sedã de época. Então a gente deve ter aqui pelo menos uns 16 ou 18 ajustes e alguns muito peculiares, como o do encosto de cabeça que é elétrico, o apoio de coxas inferior aqui também, que também é elétrico, e nós temos ainda um sistema de memória integrado aqui no banco com três memórias diferentes. Nada mal. Lembrando também que o volante tem um ajuste elétrico. Bom, dá para você compor e formar o seu próprio cockpit aqui com vários ajustes. Posição bem confortável também, eu tenho dois apoios para braço aqui no painel da porta e um regulável aqui no console central, que não é um porta-objetos. Para porta-objetos eu tenho uma espécie de sistema para telefone, para a gente falar aqui, mas no caso esse aqui é só um porta-treco. Telefone de época ainda, com um sistema de Bluetooth integrado aqui. Deve conversar com o som que eu vou mostrar daqui a pouco, esse som é um show à parte. O porta-treco que nós temos aqui é algo muito pequeno, com uma pequena tela aqui, que costuma quebrar. Depois o cinzeiro também tem esse mecanismo de abertura amortecida. Aqui tem os controles de pisca e abertura de portas. Nós temos um câmbio de seis marchas aqui, a BMW M5. Nessa época só era vendida na versão manual, vamos falar disso um pouquinho mais para frente do vídeo. Depois indo aqui para frente, no console ainda, nós temos integrados aqui uma primeira implementação numa série 5 de porta-copos centrais e eles costumam ser bem frágeis e basicamente você não consegue botar muita coisa aqui. Lembrando que porta-copos é um negócio sempre feito para o mercado americano. Imagina você botar uma Coca-Cola 500ml aqui, é impossível. Até o cinzeiro, ou melhor, o acendedor de cigarros, ele tem esse sistema de abertura amortecida, muito elegante. E aqui a gente tem já a primeira implementação da parte de controle eletrônico do carro de alguns sistemas. No caso da M5, a gente tem um modo de controle de resposta de acelerador, então modo esportivo ou não, e o controle do sistema de estabilidade e controle de tração do carro. Eu ainda tenho os assentos aquecidos. E depois nós temos aquela cortina traseira, que a gente pode abrir apertando esse botão. É uma cortina automática, serve para quando o pessoal está dando farol alto lá para você, por exemplo, lá atrás. Ou se você quiser deixar o ambiente dos ocupantes traseiros mais cozy. Só que isso daqui é famoso na BMW, na Mercedes, em vários modelos, em não durar muito tempo. O mecanismo ali é frágil também. Depois aqui, o sistema de controle de climatização da cabine, automatizado de duas zonas. E por último, nós temos aqui na parte central do console, todo o sistema de rádio que quebra o padrão DIN. O rádio é muito maior agora. A gente tem esse display característico da BMW da época, com uma matriz de cristal líquido muito elegante, muito característico da época, que também não costuma envelhecer muito bem. A gente tem aqui na fita, que traz as informações para a tela, alguns pontos que começam a perder intensidade até eles desaparecerem. Mas existe um reparo para isso e fica muito legal. Depois, por último, a gente tem aqui um sistema de disqueteira. Tem uma disqueteira de seis CDs lá na traseira, que a gente ainda vai ver nesse vídeo. E aqui ainda um sistema de fita cassete. O que nós temos aqui? Road Music. Nada mal. Bom, antes da gente falar do painel do carro, a gente precisa falar do que está acontecendo aqui na parte traseira. Porque essa daqui é uma traseira digna de série 7, de grande sedã luxuoso. O estofado, ele é muito macio, muito macio. E isso se reflete também aqui no encosto. É basicamente mais confortável que a poltrona da minha sala lá. É completamente o oposto em relação à densidade da espuma aqui do banco dianteiro. Isso aqui é feito para conforto mesmo. Depois, aqui na lateral, a gente tem aquele mesmo couro, com aquele padrão de pele diferenciada. E tem coisas muito legais aqui, muito de década de 90, como por exemplo, as cortininhas. Que servem para você ter um pouquinho mais de privacidade ou proteger o ocupante traseiro do sol. Por último, ainda para o conforto dos ocupantes traseiros aqui, a gente tem um sistema de climatização. Um sistema também de porta-copos. Não exatamente assim, robustos. E por último, também aqui na porta, nós temos um pequeno cinzeiro. Vamos falar do porta-malas? Bom, aqui no porta-malas, várias coisas legais. Nós temos, por exemplo, esses kits de ferramentas que sempre vieram nas BMW. Sempre foi clássico para quando você precisava trocar a sua vela ou fazer algum ajuste de fusível. Nós temos aqui chave 8 e 10, 13 e 12. Nós temos uma chave de velas. A BMW esperava que você fosse trocar as suas próprias velas, apesar de que aqui não é tão fácil assim, certo? Mas ela está aqui. Chave de roda. Nós temos triângulo, chave de fenda e chave Philips, um alicate bomba d'água e a alça para você guinchar o carro, caso você não conseguir trocar as suas velas e levar ele para a vanguardia. Depois, nós temos aqui essa rede elegante, muito elegante, que começou a surgir também aqui nessa série 5. Desse lado eu tenho a disqueteira. Bom, e como já é de praxa aqui do canal, vamos fazer uma curadoria estética e musical para ver o que as pessoas estavam escutando naquela época. A disqueteira está funcionando. Será que a gente vai ter a Madonna aqui? Na verdade, existe uma história muito íntima da Madonna com esse modelo. Eu vou contar daqui a pouco também nesse vídeo. Mas antes, vamos ver o que a gente tem aqui. Led Zeppelin, Led Zeppelin, Led Zeppelin, Led Zeppelin, Rage e Linkin Park. Nada mal para o final da década ou dos anos 2000 terminar com Linkin Park. Curadoria aprovada, muito bom gosto aqui dentro desta M5, mas tem mais coisa do outro lado. Bom, na época a BMW fornecia essa pequena bolsinha onde você tinha um funil, luvas e um litro de óleo. Ou seja, a fábrica espera que você tenha um consumo de óleo nesse motor. E isso é natural para qualquer motor a combustão, apesar de que lá os pistões desse motor já são hipereutéticos. Mas o intervalo de completar o óleo nesse modelo era por volta ali a cada mil quilômetros. Você tinha que completar o óleo, muito clássico de modelo de BMW dessa época. Eu vou falar disso também daqui a pouco, pois por último aqui a gente tem escondido uma caixa de fusíveis traseiras com as indicações aqui. Muito interessante isso. Bom, falado um pouquinho mais da traseira e do interior da M5, vamos falar um pouquinho mais desse M aqui, começando ali pelo painel. Aqui a gente tem aquele volante já no modelo facelift que tem esse formato um pouco mais arredondado com três pontas. Os controles de rádio e os controles de piloto de cruzeiro aqui integrado no próprio volante. E lógico, aquela costura de três cores do modelo M. E aí por último nós entramos no dash desse carro, que é um dash clássico da BMW, com o mostrador de nível de combustível na esquerda, temperatura do arrefecimento na direita, depois nós temos ali embaixo aquele sistema de revisão por tempo e condições aqui com as barrinhas verdes. Nós temos também, se esse carro fosse um modelo automático, desse lado a gente teria o controle das marchas, se você estava em DRS, mas isso é uma M5. E ali no meio a gente tem um computador de bordo com algumas informações básicas e por último nós temos lá o velocímetro que vai até 300 km por hora e tem ainda o símbolo da Motorsport. E do outro lado tem o conta-giros do motor. A gente tem aqui esses sistemas de LEDs que controlam o corte de giro do motor, que nesse caso vai até 7 mil rotações. E esse limite ele vai aumentando conforme a temperatura do óleo do motor, que está aqui embaixo, vai aumentando junto. Então a temperatura de óleo aumenta, o corte de giro vai liberando. Basicamente algo que a gente já vem mostrando aqui há muito tempo no canal. Bom, vale a gente agora ligar o S62 B50. Olha como o carro mexe. Tem uma inércia aí. Vamos falar do motor então. Bom, então nesse cofre a gente tem coisas muito legais, mas o óbvio é o próprio motor. Esse daqui chama S62 e é o primeiro V8, um M5 lançado. Obviamente nessa época a gente está falando de um motor naturalmente aspirado de 4.9 litros. Apesar que a deminação desse cara é S62 B50. 4.9 litros, um motor realmente preparado pela M. É a versão da 540 com upgrades de performance. Então começando aqui pela parte de admissão e captação de ar. Nós temos o ar sendo captado pela parte frontal aqui. Ele entra por debaixo da caixa do filtro de ar. Depois a gente entra por um sistema Siemens de MAFs. Curioso ver a Siemens trabalhando com isso. Depois a gente entra no plenum desse motor aqui que dá a sua cara, a sua tampa muito característico. O plenum é muito maior. O coletor original do M62 é muito diferente desse daqui. Isso porque aqui embaixo dessa tampa nós temos belíssimas cornetas assimétricas juntos dos dutos de admissão que não são variáveis. E elas terminam depois num sistema de borboleta individual controlado por um motor elétrico. Também a primeira implementação disso num veículo M. No final tudo isso serve junto com o duplo Vanus e aqui o duplo Vanus também é belíssimo. Nós temos um sistema de engrenagens muito parecido com o que a gente viu lá no motor S70 da McLaren F1. Que a gente já falou aqui no canal também. Muito complexo, também frágil, né? Junto num sistema de dupla corrente que costuma dar problema aqui nos guias característico dessas M5. Enfim, tudo isso, a parte de admissão, o plenum, as cornetas, as borboletas individuais e a variação nos comandos de admissão e exaução trabalham com a questão de preenchimento de cilindro que eu já venho falando aqui há tanto tempo no canal que diz respeito à capacidade volumétrica desse motor conseguir admitir algo próximo de 5 litros de cilindrada, de ar. Tudo isso para facilitar, para fazer com que esse motor tenha uma boa resposta e encha muito rápido. Taxa de compressão é aumentada. A gente está falando aqui de uma taxa já de 11 para 1, o que exige uma gasolina de alta octanagem maior. E o sistema de injeção de combustível ainda é um sistema de injeção indireta. A gente está aqui ainda na década de 90. Então, nessa configuração, o S62 B50 de 4,9 litros integrava declarados 400 cavalos de motor e 500 Nm de torque, números muito redondos. E o corte de giro ainda era de 7 mil rotações. Muitos zeros e grandes expectativas para as potências de época. Lembrando, a gente está indo aqui na década de 90. Por último, por se tratar de um modelo esportivo, o cárter desse motor trabalha com uma captação dupla para ajudar essa parte de alimentação de óleo do motor, que também é uma outra parte curiosa dessa época. Aqui no S62, a BMW começou a utilizar viscosidades mais altas, mas não convencionais do mercado. Aqui a gente está falando de um óleo 10W60, o que vai contra o senso comum de que motores de competição trabalham com óleos mais finos. Aqui talvez a BMW estivesse preocupada mais na estabilidade da lâmina de lubrificação, que só é possível com viscosidades maiores. E lembrando, a gente ainda está falando aqui de pistões hiperutéticos, ou seja, o controle de dilatação desse motor já era bem grande. Mas no final, que nem eu falei lá na parte do porta-malas, que tinha um litrinho de óleo lá, esse motor consome um pouquinho de óleo sim, e é normal, não é um problema. Nem a viscosidade de 60 e nem o consumo de um litro a cada mil quilômetros. Depois, veja que ao redor desse motor a gente tem os componentes bem localizados, mas pouca complexidade, tudo muito bem projetado e vem na contramão do que a gente estava vendo nos cofres de motor da BMW até então. Primeiro, veja que eles tiveram a preocupação de botar aqui na parte superior dois filtros de ar de captação. Não é necessário ter dois, mas acho que por motivos de simetria, eles botaram as duas caixas aqui. Depois, aqui na região, a gente tem filtro de óleo, o sistema de direção hidráulica com o fluido aqui. Aí, a gente tem aqui a caixa do filtro de ar e aqui vale dizer que a Eventory lançou um sistema de intakes, que a gente já vem falando aqui no canal, que utiliza, remove essa caixa de filtro de ar e traz dois intakes com aquele formato de Venturi na parte de admissão e utiliza um sistema de captação novo ali, que utiliza aquela parte falsa do farol de milha do carro, para direcionar ar com pressão positiva aqui para essa parte do motor. Mas vamos olhar também ali do outro lado. Depois desse outro lado aqui, a gente tem lá, aqui na parte superior, o outro filtro de ar da cabine do sistema de ar condicionado. A gente tem aqui localizado esse módulo do ABS, da Z39, com motores V8 e 6 cilindros. E o comum é eles pegarem bastante radiação do escapamento, que aqui no S62, diga assim, de passagem, é o pior coletor já fabricado pela BMW M. Talvez não tiveram tempo para fazer um projeto de coletor dimensionado, que a gente via nos seus motores até então. Mas esse coletor esquenta, o calor irradia, pega na placa e começa a romper diversas soldas que a gente tem aqui dentro. Característico problema de E39. Depois aqui a gente tem aqui o sistema de lavagem intensiva do sistema de para-brisa. Esse carro ainda possui a tomada OBD1 de 20 pinos aqui no compartimento do motor da BMW. E por fim, nós temos aqui a outra caixa do filtro de ar. Dá uma olhada no estado do cofre do motor desse carro. Nada mal. Nada mal também é o desempenho de todo o restante. Vamos falar do resto do carro aqui, mas dessa vez na rua. Bom, a E39, ela é um dos modelos que melhor resume o slogan e a missão e o moto da BMW BMW da década de 90 e dos anos 2000, que era o driving pleasure, ou o prazer em dirigir. Era assim que a BMW se posicionava na época. E a gente vê isso sendo evoluindo com o tempo, em todas as gerações de M5. Lembrando que a M5 é esse sedã revolucionário, né? Lá na E28, que trouxe o motor de competição para um sedã executivo de médio porte. Apesar de que a E39 já está começando a entrar no grande porte, né? E traz essa questão da dinâmica de condução, das respostas, das cargas dos componentes, da interação homem-máquina que nós temos aqui. E tudo isso ainda feito na década de 90, que eu já falo aqui no canal há algum tempo, e provavelmente também no último vídeo lá da F355, que é uma época gloriosa da indústria automobilística. Então, por exemplo, a M5, além desses... E passa o mundo com escada, lógico. Então, tudo que foi construído na E39 M5 é para trazer essa questão de prazer em dirigir, né? E existem diversas evoluções que foram feitas na plataforma. Como, por exemplo, essa é a primeira plataforma que começa a trazer aqueles braços de suspensão em alumínio para fazer uma redução de peso, né? A BMW já estava começando a se preocupar com essa questão de equilíbrio dinâmico do carro, né? Tem que ter aqueles braços com os logos da M. Na geração passada da M5, da minha M5, por exemplo, a gente só tinha umas buchinhas mais reforçadas, né? Mas é que todo o sistema de suspensão dianteiro e traseiro foi repensado, né? Projetado do zero. Inclusive, existem alguns vídeos desse conjunto de suspensão do quadro e dos componentes sendo testados em uma espécie de bancada. Algo muito interessante, que hoje é feito tudo por computador, né? Mas na época ainda é um pouco mais analógico. E esse carro ainda assim tem muitas coisas analógicas. Outra coisa que a gente precisa dizer é que esta M5 é a última a ser lançada com câmbio manual. E essa era a única opção para esse carro na época. Ou seja, isso era um sedã esportivo para você tocar, né? Essa era a proposta desse carro. Isso começa a se perder, por exemplo, já na próxima M5, né? V1060 com o motor V10 de Fórmula 1, mas com um câmbio de automatizado, né? Que começa a perder essa questão de interação homem-máquina aqui, que termina nesse carro. E também vale aqui lembrar de uma outra coisa que gerava nessa biosfera do prazer em dirigir, né? Que foi uma série de vídeos que a BMW fez ali na década de 2000, estreando o Clive Owen, que era um ator inglês, só que de Hollywood, que estava em proeminência na época. Que dirigia vários carros da BMW em cenários diferentes, em alguns estilos de roteiros de thrillers, né? De ação, suspense. E a M5 foi um dos personagens de um desses vídeos. E que o Clive Owen era o chofer da Madonna, né? A Madonna extremamente petulante no vídeo inteiro, né? Fazendo um papel de estrela que provavelmente ela deve fazer na vida real também. E o Clive Owen perde a paciência e começa a dirigir a M5, se não me engano, nas ruas de Nova York, completamente sem controle. Imagina gravar um vídeo comercial ou a BMW gravando o mesmo vídeo. Agora, hoje, nos anos de 2020, né? Seria impensável. E isso, juntando com o que a gente tem hoje, por exemplo, na própria M5 Nova, né? A gente vê como as coisas mudaram, né? Se é pra melhor ou pra pior, aí é uma questão mais subjetiva, eu acredito. Eu, particularmente, gosto mais dessa época. Bom, depois, a gente teve a oportunidade de gravar esse vídeo aqui da E39, que esse carro voltou aqui pra Vanguard pra gente voltar o escapamento original desse carro. Ele tava, anteriormente, com um escapamento também, assim como os Angel Eyes, assim como os badges de M5, assim como as rodas estilo 65 desse carro. E esse carro tava com um escapamento de época, que era o escapamento da preparadora Dynan, dos Estados Unidos. E um escapamento que não tem nada a ver com o escapamento agora, que é original. E veja como o carro tem uma proposta acústica mais original no ronco do escapamento. Lembrando, né, que os coletores lá não são assim tão indimensionados como a gente esperava de um motor M. Mas, no final, acho que agora tá casando um pouco mais com o que esse carro representa na história da BMW, na história das M5, né, que são carros mais voltados pra estrada mesmo, pra você ter um conforto a bordo. O nível de isolamento acústico que a gente tem aqui, a carga dos comandos, né. Agora tá um pouco mais elegante, né, a gente voltando a esse escapamento original, de trazer esse carro de volta pelo que ele tá representando hoje, né. Porque o estado de conservação desse carro tá impecável. Detalhes muito pontuais. Eu tô com um carro aqui com 80 mil quilômetros, que tá tocando melhor que a minha M5, que tá com um pouquinho menos. Enfim, casou muito bem com a proposta. Bom, e o S62, né, não fazia exatamente a M5 ser o carro mais rápido da época, mas, com certeza, era um carro muito veloz. Tinha torque o suficiente até na quinta marcha, eu acredito, pra encostar lá nos seus, ou até tentar ultrapassar dos seus 300 por hora. E no final, dinamicamente, a E39, ela é um carro mais comportado, mais neutro. Você fica mais relaxado, mesmo em situações de velocidades maiores, aí, do que comparado com a minha M5, né, que é o meu parâmetro de comparação, que é da geração anterior lá. Eu fico um pouco mais alerta. E aqui você vê que é um carro um pouco mais bem composto, né. Mas, no final, um carro que traduz e chancela muito bem essa questão do prazer de dirigir da BMW, que aqui a gente chega num ápice, num pico. E depois a gente vai abrindo alguns, algumas exceções, vai fazendo alguns compromissos, né, conforme as tecnologias vão sendo adicionadas dos próprios modelos, né, os controles eletrônicos e digitais. Mas, aqui é o ápice, eu acho, de uma época que não volta mais. Bom, então é isso, senhores. A elegantíssima BMW 39 M5, na sua plenitude, num dos exemplares mais bem conservados, que eu já vi pessoalmente, fez um serviço de escapamento rápido e a gente teve chance de apresentar brevemente os detalhes desse modelo delicioso de uma época de ouro da BMW. E acredito que a gente tenha passado as impressões certas. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Evidenciada RU Amaral e chamamos de